Quer conhecer um manual de proteção contra as forças do mal, as forças malignas? Corre aí no primeiro link da descrição, muitos de vocês pediram e agora está pronto o manual e custa menos de 15 reais. Corre lá que eu não sei por quanto tempo vai ficar esse valor. Mestre José comenta a tragédia em igreja e faz previsões de que tudo ainda pode piorar mais até as eleições. Mas tudo por brigas políticas e por tudo que os governantes querem fazer para que as pessoas se ataquem e causem uma guerra cada vez mais. Canal do Mestre José na descrição, roda o vídeo aí. Muito bom dia senhoras e senhores, amigos e amigas do nosso canal do YouTube. Estamos chegando com a nossa live, estamos chegando com a nossa live e claro você é o nosso convidado especial a participar. Chega chegando, chega curtindo, comentando e compartilhando. Chega chegando, chega curtindo, comentando e compartilhando aí a nossa live, galerinha. Porque quando você curte, quando você comenta, quando você compartilha, você será o nosso convidado, né? Você é o nosso convidado. Ah, e se juntar a nós. Então eu peço a você que compartilhe a nossa live. Eu peço a você que se inscreva no canal, que ative o sininho das notificações. Fazendo isso, você estará nos ajudando a levar o nosso trabalho a mais pessoas. Chega curtindo, comentando e compartilhando. Escreve aí, Deus seja louvado. Escreve aí, Deus seja louvado. Que eu já vou começar a nossa oração aqui do meio-dia. Doze horas e nove minutos. Querido e amado Deus, na tua presença, aqui estamos, pai. E agradecemos o Senhor por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, meu Deus. Mais um dia de vida. Então, somos gratos, Deus, ao Senhor. Somos gratos ao Senhor, por cada pessoa, meu Deus, que participa deste canal, Senhor. Eu agradeço de todo o coração, pai. De toda a minha alma, ao eterno, ao divino, ao Criador Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Meu Deus, abençoa cada família. Onde quer que entre esta programação? No Brasil, no exterior, aonde quer que vá esta programação, meu Deus? Que vá a bênção do Senhor, nos lares. Sabemos que vivemos dias difíceis, dias maus, dias de conflitos. E por isso, oramos, pai. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Deus abençoe a todos vocês. Muito boa tarde. Muito boa tarde a você que está chegando comigo. Minha gente, olha, nesses 30 dias, nesses 30 dias, muitas coisas estranhas vão acontecer. Esses 30 dias, né? Falta 29 dias hoje para as eleições. Muitas coisas estranhas vão acontecer. A que ponto chegamos? Dentro de uma igreja evangélica, dentro de uma igreja evangélica, houve um homem atirou no outro. Ou seja, dois fiéis atiraram, um atirou no outro, por causa de uma discussão política. Veja que o ódio está explodindo. Os nervos estão à flor da pele. Os nervos estão à flor da pele. Então, veja bem. Com o passar do dia, quanto mais próximos estivermos da eleição, é dias que devemos tomar cuidado. É dias que devemos ficar atentos. Correio Brasiliense, homem é baleado por PM durante uma briga populista em igreja, desfamiliar. O cara foi baleado pelo PM. Ou seja, a autoridade, em vez de proteger, em vez de proteger baleia, né? Porque quem está com a arma se julga valentão, se julga dono da verdade. Houve um tempo que o policial, ele entendia que ele era pago para causar segurança, proteção, né? Proteção. Mas hoje não. O cara, ele tem uma arma na cintura para intimidar, para amedrontar. Agora, e o motivo disso? Banal. Uma discussão política. Mas é bom lembrar que o Mandrião está por trás disso. O fascínaro Jair Messias Bolsonaro, ele incentiva isso. A violência, o ódio. E o que é mais triste, né? Líderes religiosos, líderes religiosos, também patrocinam, também patrocinam esta situação. Essa situação também é patrocinada por líderes religiosos. Também é patrocinada por líderes religiosos. Então, é muito importante estarmos atentos, né? E a gente vê aí discurso de ódio de líderes religiosos. A gente vê líderes religiosos falando em daquilo. Antigamente, o líder religioso, ele se preocupava em ganhar alma, em salvar a alma. Hoje, hoje, pessoal, é em matar. Sim, nós vimos aí um líder religioso atacando ministros do STF. Atacando os ministros do STF. Vocês já viram. Vocês sabem que eu não estou inventando nada aqui. Vocês já viram líder religioso atacando ministro. Líder religioso atacando ministro. Vocês já viram. Vocês já viram. Então, realmente, a cada dia que passa, Bolsonaro perto de ser derrotado, aí entra entra o quê? Entra a barbárie. Entra a barbárie, entra o ódio, a maldade, no coração das pessoas. É sobre isso, irmãos, que estamos falando. Quando Bolsonaro chegou ao poder, ele não chegou sozinho. Ele trouxe o ódio. Ele trouxe a violência. E sempre, eu não sei se vocês percebem, a tática do Jair Bolsonaro. Ele usa a igreja. Ele usa a igreja, né? Ele usa a igreja. Ele usa a família, Deus, pátria e família. Pode ver. E as pessoas não percebem que a família que ele fala é a dele, que ele protege é a dele. Você não tem um imóvel. Eles têm uma imobiliária própria com mais de 107 mil imóveis. você, de repente, não tem uma casa para morar. Essa é a grande verdade. Então, o ódio está espalhado. E cuidado com o 7 de setembro, hein, gente? Cuidado com o 7 de setembro. Muito cuidado. Eles querem um derramamento de sangue. Eles querem um banho de sangue. Essa é a grande verdade. Eles querem um banho de sangue. Aperta no like, curtida na tela aí, por favor. Deixa teu like. Nós, aqui no canal, nós fazemos oposição ao Jair Messias Bolsonaro. Nós fazemos oposição ao Jair Messias Bolsonaro. Nós somos oposição a um governo que é contra as mulheres, que é contra as mulheres, que é contra os gays, que é contra o nordestino, os pretos, os favelados. Desculpa, gente. Fala um português bem claro para você entender. Jair Bolsonaro está peidando e cagando para os pobres. E ele, mentindo, disse que em 2023 ia manter o auxílio, se fosse eleito, se fosse. Ele já está derrotado. O Mandrião sabe que está derrotado. É aí que está o pânico dele. Ele sabe que está derrotado. E ele está atiçando os jagunços dele, o gado, para a violência, para o matador. Porque é isso que ele sabe. E ele nunca escondeu de ninguém. De repente, em 2018, você não sabia, você não conhecia Jair Bolsonaro. você de fora do Rio de Janeiro, você não sabia quem era o capitão Bolsonaro, que foi expulso com desonra do exército. Você não sabia quem era ele, mas hoje você sabe. Curtida na tela, você que está no TikTok, curtida na tela, você que está aqui no YouTube, Mestre José Oficial, aperta no like. Então, veja bem, eles querem criar uma guerra entre brasileiros. Bom, amigos, deixe a opinião de vocês aí embaixo nos comentários. Deixe seu like, inscreva-se nesse canal, compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês. Um forte abraço a todos e até a próxima. tchau, tchau. Fala, pessoal. Antes de terminar esse vídeo, eu tenho um recadinho para você. O amado e muito conhecido vidente Rodrigo Tudor, que é conhecido como o guru das celebridades, ele está atualizando constantemente o seu canal do YouTube, suas mídias sociais, com novas previsões, dicas e ensinamentos. O canal dele estará no primeiro link da descrição e o WhatsApp também do Rodrigo Tudor estará aparecendo aí na tela caso você queira se consultar com um dos maiores videntes do Brasil. Um vidente que faz previsões há mais de 25 anos e tem uma grande credibilidade entre o mundo das celebridades. Então, não perca tempo, faça sua consulta ou então, passe no canal dele que está no primeiro link da descrição e deixe um comentário para incentivar o Rodrigo Tudor a continuar trazendo cada vez mais vídeos de qualidade porque credibilidade e muito ensinamento são um dos lemas de Rodrigo Tudor. Um abraço e até a próxima.